Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Factor e tal e vamos dar continuidade aqui na nossa cidade do conhecimento que eu quero ver se eu consigo já aproveitar aqui que eu tô com uma grande quantidade de livros mágicos aqui armazenados e já mandar para dentro isso aqui ó e aqui receitas tá vendo aqui ó esses quatro livros aqui eles quatro cada um desses livros aquele dá um tipo de moeda diferente né e eles usam todos os elementos eles são todos elementais então eu vou pretendo fazer uma produção de cada um desses livros aqui e provavelmente vai ser o suficiente para entregar para todas as casas acredito eu que vai ser o suficiente levando em consideração a quantidade de livro mágico que a gente tem aqui já dá para brincar já mas e aí Marcelo como é que você vai tirar esses livros mágicos daí eu poderia tirar daqui utilizando o trem mas eu vou aproveitar para mostrar algumas mecânicas para vocês que às vezes passam desapercebido né e tem várias maneiras de você fazer a mesma esse jogo aqui é impressionante a quantidade de maneiras que você tem de fazer a mesma coisa só depende mano da sua criatividade não tem jeito tá que nem por exemplo aqui eu posso utilizar aqui para criar uma ponte de saída aqui ó dos materiais um um silo aqui em cima aqui ó então subiria esse silo aqui com três de altura né um dois três que a altura mínima certo não é para colocar isso aqui aí um dois três e um dois três por que que você fez isso aí no meio Marcelo então porque eu não tenho é muito mais fácil eu tirar o material daqui de dentro é criando um buffer aqui no meio porque aí eu fico com as saídas superiores do silo disponíveis então se eu pegar agora aqui a subir três de altura aqui a esteira ó um dois três agora do outro lado um dois três aqui ó eu já tô carregando tá vendo os livros no silo tá vendo e agora esse silo aqui eu posso utilizar eles como buffer de saída para trazer para cá e trabalhar ali na parte da frente eu ainda tenho de saída aqui vamos ver aqui quanto eu tenho são quatro de altura né então pior que no 4 de altura eu não consigo sair porque tem 5 de altura as as casas eu teria que sair da altura 6 para poder passar em linha reta e para quem não tá entendendo peraí que eu já vou explicar só subir aqui ó o que vai chegar até aqui no final é aqui e até aqui é só fazer as pontinhas que ó aqui por exemplo ó aqui altura 1 do silo certo altura 2 seria a 3 né aqui seria altura 4 vai bater na casa aí para passar pela casa seria aqui ó na altura 5 lá tá vendo aí passa certinho por cima da casa é certo eu preciso só tirar isso aqui que eu acho que o trem não vai passar aqui embaixo eu acho que não que não vai passar aqui mas vamos esperar para ver e aqui a última altura seria aqui ó e eu só consegui mirar aqui que eu não tô conseguindo e tá fazendo aqui no final aqui ó é que tá errado isso aqui tem que sair daqui ele não tá deixando colocar e também tá fazendo uma curvinha ao trem passou tá vendo que ele não tá deixando fazer acho que eu vou ter que sou obrigado a fazer isso aqui ó é que ele não tá deixando colocar aqui mas vamos ver se ele vai permitir agora que eu passe a esteira nessa altura aqui aí agora sim tá pegando tá pegando alguma coisa aqui que isso aqui é porque eu não tenha colocar aqui ó remover isso aqui isso aqui vamos ver se vai deixar agora limba 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 e agora vai agora foi né seu malandro aí ó agora ele deixou aí ó entendeu porque na feada de baixo aqui eu não conseguiria tirar o material daqui de dentro e aí do outro lado aqui eu posso fazer a mesma coisa então dois três quatro de altura essas duas primeiras altura que eu não consigo usar acho que alguma coisa deu errado aí ó a perspectiva é aqui ó um dois três quatro lá na ponta eu já fiz aqui né até aqui até aqui então é só ir puxando segura o botão e vai aí certinho e agora esteira então essa primeira saída não consigo usar nem a segunda então tem que puxar a partir da terceira aqui para poder finalizar aqui ó certinho e agora aqui em cima então eu tô cada vez eu tô pegando mais o jeito desse troço aqui ó aí aqui agora eu vou descer para cá vamos puxar isso aqui e mais ou menos até aqui ó mais ou menos até aqui e aqui é a mesma coisa e aqui acho que aqui eu não consigo tá acho que não vai permitir quando chegar é sabia mas é que eu posso fazer assim põe até aqui põe até aqui aqui também como ele respeita a descida com a agora a partir daqui eu vou ser obrigado acho a fazer aqui ó vamos ver um aqui um aqui um aqui um aqui e lá na ponta também um aqui e um aqui eu acho que dá para fazer dessa forma sempre vamos ver se vai permitir que seria aqui vamos ver ele realmente não deixa ele ele te força a subir um de altura ele vai me obrigar a colocar esse negocinho aqui em tudo aqui aqui e aqui ó mas não tem problema cada vez mais eu tô pegando o esquema fazer isso aqui rápido aí certinho aí para não ter que repetir aqui manualmente né vamos só deletar aqui e aí o trouxe aqui e pimba aí ó easy peasy certo então aqui agora eu tenho quatro retiradas de livro baixo aqui aqui ó tranquilo aqui ó tranquilo então eu vou fazer a fabricação o encantador aqui trabalhar com encantador mais ou menos aqui ó então 12 aí eu preciso de espaço aqui para encanto peraí deixa eu só fazer para mostrar para vocês aqui o transmissor né esse cara aqui transmissor de mana e o receptor de mana e esses dois eles são de uma época do jogo em que não não existia isso aqui ó não existia tubulação de mana então para você poder transferir a mana rapidamente eu não sei falar a verdade eu não sei se eles ainda funcionam vamos fazer um teste aqui mas deve funcionar você tá no jogo ainda né o desenvolvedor não tirou funcionar onde é que tava aqui era mais ou menos aqui aqui em algum lugar né que tava mano aqui tá acabei fazendo caquinha aqui tá aqui vamos ver aí como é que funcionava você levava a mana e até o receptor até o transmissor tipo assim tá vendo tá carregando é certo e esse cara aqui você você tinha que fazer a ligação entre esses dois aqui acho que era isso mano para falar a verdade eu não lembro mais como é que funcionava mas você conseguia ver a mana passando voando tá para ver o brilhinho passando voando a mana por cima da tela e aí depois colocou a tubulação por baixo e aí isso aqui caiu completamente em desuso né tanto é que agora eu nem lembro mais como é que funciona mas se eu não me engano tinha a tubulação de mana mas só que ela não funcionava dessa maneira que a gente faz hoje em dia porque era uma maneira da gente fazer a conexão e aí esse cara aqui ele dava um tiro e esse receptor aqui ele servia só para tirar a mana de dentro para ela poder ser recarregada no carregador porque o carregador ele não aceitava tubulação de mana era aí essa era a pegada entendeu o carregador ele não aceitava tubulação de mana você tinha que é que tirar a mana de dentro da tubulação e colocar com esteiras para dentro dele para ele poder recarregar e aí depois você mandava ele para o transmissor de volta e o transmissor que conseguia levar essa mana para os outros locais então era bem era um negócio bem bem difícil de trabalhar não era tão fácil assim não mas vamos lá não importa o que importa é que agora tem um jeito mais fácil de fazer que é dessa forma então vamos dar um ctrl c aqui dois aí eu tenho que ter um espaço para abrir aqui então três quatro certo deixa eu deletar isso aqui deletar isso aqui deletar a mana aqui para não me atrapalhar pronto e aqui também aí aqui nós vamos fazer o seguinte qual que é os canos que eu tenho aqui terra e fogo então esse aqui eu vou fazer de fogo aqui ó livro de fogo só aumentar um pouquinho aqui tá muito pequeno não consigo ver a parte de baixo aí todo mundo para trabalhar impulso azul certo aqui nos carregadores mesma coisa tá impulso no talo porque ele só vai usar a moeda sob demanda não usa moeda se não tiver produção então depois que a produção encher ele só vai usar se precisar pronto esse aqui vai fazer o livro de fogo aí vamos fazer a parte da encanação agora ou encanamento ou tubulação olha aí que você achar melhor então vai ser assim aqui 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 fazer já dos outros já pronto tubulação vai ficar assim o macetão e aqui eu vou produzir fogo então já vamos trazer uma uma fiada inteira de fogo para cá então você vem daqui vou puxar pelo meio porque aí depois eu vou puxar todos né então já entra aqui o fogo já bateu lá a gente já quebra aqui ó só não tem saída aqui ainda né como é que eu vou fazer essa saída acho que eu vou fazer uma estação para cada não tem mais porque ficar regulando recursos uma estação de trem para cada certo e aí tira o material por cima não vai sair tanto livro assim que eu preciso de colocar um aqui 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 e aqui vai tirar livro de fogo de fogo ctrl c ctrl v ctrl v e a falta os livros né tirar aqui já só colocar o agarrador virado para cá aí certinho dessa forma então sempre que tiver livro disponível e vai tirando e do outro lado aqui a mesma coisa assim esse aqui sai fora e aí o livro já começa a descer e aí aqui a gente coloca impulsores e para empurrar o livro para dentro dessa forma foi um impulsor a mais ali mas não tem problema aqui e aqui certo então essa parte aqui no final aqui eu não vou precisar né tira aqui é a gente olha o tanto de livro mágico tem nem que olha a quantidade de livro mágico olha isso já tá produzindo já mas deve tá lento aqui porque a verdade não tá lento não já tem livro pra cacete aí ó a quantidade de livro saindo deveria ser um pouquinho mais rápido deixa eu ver se entupiu não não entupiu tá perfeito essa aqui é a configuração perfeita então tira aqui vamos fazer agora o outro né que é terra né então conecta aqui puxa terra aqui chegar lá embaixo a gente porta o cordão aqui chega fazer a configuração agora aqui é livro de terra começou a produção e só faltou impulsor aqui eu de terra e falta dar os upgrades aqui pronto vamos ver como é que ficou aqui certinho desconecta aqui e ainda vamos agora o próximo livro pode ser o de água pé de olho quando chegar lá embaixo eu corto o cordão chegou pode cortar aqui vai ser o livro de água livro da cura né livro mágico de cura mesmo esquema o total e tudo já acabei de ver um erro aqui quando tava fazendo isso aqui e nesse aqui também provavelmente é aqui é para escolher é só o livro ele não como filtrou só o livro e aqui também é só o livro eu vou ter que colocar de novo gemas tá vendo as gemas vieram tudo para cá para dentro deixa eu acho que na verdade eu consigo tirar daqui e colocar lá de novo no sistema acho que assim ó travou por quê mas que travou a entrou gemas vai cacete fiz errado aqui inverti e deixa eu tentar passar direto isso aqui para cá de volta vamos ver se eu consigo por lá o sistema aqui só até sumir a passou mais uma já vi ali tá deixou desconectar aqui e aqui bom essas daqui eu posso ignorar já tem o suficiente lá e aí se ficou alguma aqui dentro não não ficou aí beleza agora tá certo e aqui eu vou fazer fazer a mesma coisa só que aqui vamos fazer certo agora né Marcelo tira pelo meio tira por aqui aí pô seja inteligente pronto foi muito mais fácil né E aí fogo terra água e agora falta o ar desconecta aqui conecta aqui conecta aqui deixa eu já fazer a receita livro mágico da resistência não é ar ok eu trouxe control V control V e puxa a mana corta o cordão umbilical quando chegar lá embaixo bom não foi de tudo ruim eu ter trazido para cá os quatro elementos né então tá ok tá tranquilo e agora é só botar um pouco aqui para trabalhar perfeito já estamos armazenando todos os livros como é que tá a produção tá parece que tá tranquilo parece tá boa produção tá tá bem tranquilo aí que nós vamos fazer agora vamos distribuir esses livros né vou começar por essa cidade aqui é que eu poderia fazer isso é como ficou um número para aqui no meio eu tenho que entregar isso nos produtos especiais esses livros né eles são mágicos é que vale a pena colocar tipo para cada lado para cada um né um aqui e um aqui um aqui e um aqui da rua agora inclusive eu preciso da rua e tudo né aqui passar a rua em tudo aqui aí e tem que passar a rua também para esses caras aqui a rua aqui e rua aqui tá ficando legal e aí como é que vai ser feito essa entrega com esteiras né aí tá distribuindo já e são vendidos por moeda tá tá vendo essas moedas aqui que estão subindo é a venda dos livros isso vai dar um bucha bom bem ó tá vendo já entupiou 20 livros 20 livros 20 livros e 20 livros agora vamos levar esses livros lá para cidade é uma cidade grande tá meio meio bagunçada você viu que a cidade do conhecimento a diferença dela em termos de infraestrutura para essa outra aqui que foi a primeira e isso porque ainda tem a nossa ainda de eu preciso melhorar a minha de mineração né a gente chega lá tá a cidade mineração só é bom fazer cidade mineração quando a gente chega nessa pesquisa aqui ó e aqui ó Omni planters tá depois para essa pesquisa aí vale a pena você vai ter a cidade de mineração antes disso acho que não vale a pena não acho não tem certeza que não vale a pena vamos ver até onde eu posso ir aqui uma entrega de produtos especiais tem que tirar de lá e trazer para cá qualquer lugar dentro desse raio aqui eu tenho que tá aqui ó produtos especiais fazer uma entrega aqui dessa forma é uma estação de trem vamos lá então espacinho para o lado aqui e tem que puxar a rua beleza agora é só entregar os produtos especiais como é que eu vou fazer isso acho que dá para trabalhar numa linha reta aqui né era e pega os trilhos lá três de altura a gente consegue aprontar aqui ó dá para passar em linha reta aqui é até dar seria mais ou menos aqui a ideia de ver como é que ficou o trilho é claro que deu zika aqui né passou por cima das casas não sei porque que às vezes acontece isso nessa mina aqui tá tá para cima que ajeitar agora esses trilhos aqui bom de lá até aqui deu certo né vamos só ajustar aqui esse trem vai ser grande esse trem vai ser grande então vamos fazer um espaço maior aqui de retorno acho que aqui dá ó e a última curvinha aqui ele saindo para cá tem água aqui tem madeira aqui então tá perfeito consigo recarregar o trem aqui reabastecer né e aí vamos trocar agora isso aqui ó tá errado tem que passar aqui tudo com a mesma altura aí aqui também deu zika que altura que ficou aqui acho que eu consigo puxar aqui um agarrador acho que não acho que tá errado essa altura né é tá errado não na verdade coisa errada aqui peraí está é o negócio da da estação de trem é parada de trem é tá muito alto tem que ser um para baixo então já tá errado mesmo eu vou mudar então esse trilho já que ele subiu aqui ó vou mudar ele daqui então que aí eu mantenho com a altura 3 sai pronto tira ele inteiro daqui vamos continuar dessa altura aqui só segurar o contra o que ele nossa deu certinho a curva aqui daqui para cá tá vendo ficou com um de uma mais altura pode remover tudo isso aqui isso aqui aí agora sim pô agora fez mais sentido ele vai aceitar não ele não vai descer de volta tá vendo aqui ó o trilho que tá acontecendo se eu segurar o contra ele fica todo zoado ali então o que eu vou fazer eu vou pôr até aqui ó o trilho aí daqui eu acho que a gente consegue descer não consegue no caso não tá deixando não seria aqui a altura 5 aqui vamos para cima aqui seria linha reta pô e aí daqui daqui para cá eu já é isso só que eu tenho que vir até aqui ó e assim aí aqui eu faço a curvinha e daqui para cá nem precisava passar em cima desse dos carregadores aqui não posso passar o trilho por trás para não ter que dar esse pulinho escroto aqui eu vou fazer isso eu faço por aqui por trás e finaliza indo para cá acho que é isso né ah não a curvinha aqui tá errada é quando o trem voltar ele vai passar em linha reta e quando a não tá certo ficou certo então aqui nós vamos colocar os carregadores parada de trem né para você um marcelo esse filha da mãe aqui ficou fora esse aqui pegou esse trilho aqui ficou fora fazer assim aí aí quando ele vier para cá ele vai dar a volta então tem que trocar ele vai trocar esse trilho aqui quando ele vier ele vai em linha reta e aí quando ele voltar ele vai virar para cá agora sim parada de trem parada de trem e parada de trem certo vai pegar tudo aqui eu tava ali para cá aqui ele vai passar e aqui vai descarregar tudo aqui ele descarrega então que tamanho vai ter esse trem lá trem a vapor já pausa o menino né pode apertar o botãozinho vermelho aqui também e aí vou colocar acho que quatro vagões para cada livro talvez seja muito mas eu vou colocar então só um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 13 14 15 16 e aqui e qualquer o filtro esse aqui ó livro de fogo eu trouxe um dois três e assim a gente vai o livro de existência ou trouxe um dois três e chamas para trás aqui livro de cura ou trouxe um dois três e os últimos quatro vagões livro de proteção um passinho opa proteção e agora a caravana que vai fazer essa entrega tem que ser uma caravana aqui né e agora a caravana que vai fazer essa entrega tem que ser uma caravana aqui né para aguentar esse trânsito caravaninha é a mesma coisa a configuração dela só que um livro de cada né o fogo no caso são oito livros né que ela vai existência cura e proteção agora vai dar uma explodidinha aí na no nível populacional aí aí vai pegar tudo e vai entregar aqui é certinho inverteu o trem ele vai lá buscar o material e tá play no trem aí marcelo toma enquanto ele vai lá vamos fazer a parte da recarga e eu vou colocar um silo aqui e dá um pouco de água aí por gentileza um poço só da conta tranquilo e aqui o combustível carregador para cá certo e outro silo aqui do lado da madeira uma entradinha de calha para cá para cá e o impulsor não é a tal contrário a calha tal contrário vou ter que passar em linha reta aqui aí peraí que o trem chegou mas eu não carreguei ainda calma poxa o jogo tá me trolando é acho que ele será que ele consegue dar mais uma volta em set de combustível bom agora já foi é combustível carregador né aqui pronto vou ver se tá descarregando falar descarregou os livros mágicos e acho que já tá rolando as entregas e ó subiu nível pouco explodiu nível populacional toma mais dez casas obrigado 2.592 essas dez casas já vamos colocar por aqui mesmo né que aí depois a gente só espalha as casas ou aqui ó nessa área aqui que eu já tava utilizando aí tá bomba marcelo e aí é melhor dois quatro seis sete oito nove dez a casinha artilheira malandra tira tudo daqui deixa eu ver o que aconteceu aqui a ferramenta de nivelamento essa altura aqui melhorou né aí e agora água pronto água para todo mundo eu acho que vai aumentar mais um nível populacional em caramba dois ruxado assim de uma vez 20 casa uma paulada só ver quando chegar o próximo trem e tem combustível ainda a tem como é que tá os nossa senhora como é que tá de livro mágico entupido é então vai dar e sobrar vamos ver como é que tá de livro mágico aqui nossa tem muito livro a esse aqui dá uma gastadinha mas qualquer maneira ele vai parar de gastar agora né porque vai encher vai ela já encheu eu acho que vai subir mais um nível populacional ó dois setecentos sessenta e sete é faltou um pouquinho faltou um pouquinho já ia colocar mais casas a subiu boa mais dez casas o louco eu vou dar uma ajeitada aqui nesse terreno aqui até onde vai esse aqui aí ó nivelada melhor aqui aí assim é melhor até onde vai esse alcance aqui o ixi vai longe matar o device e puxar aqui ó o e aqui e dá para por mais casas aqui duas três quatro cinco seis dois sete oito nove tá bom aqui tá bom aqui tá bom aqui e dez e agora subiu a felicidade em fazer as conexão de água aqui a já tinha umas onde tinha casa aqui antes né verdade certo porque que é bom colocar na cidade central aqui mas elas cara que esse não pois lá no outro porque aqui elas o pão a foto aqui aqui elas o pão mais rápido porque já tem várias entregas aqui acontecendo tá vendo ó a entrega acontece muito melhor aqui ah eu não vou para outro nível não aqui não vai dar agora não vai dar não ó já tem livro sobrando ó então já entupiu lá lá coisa linda mano deu muito boa essa produção aqui está maluco está maluco talvez dá até para tirar dois vagões de cada aqui mas por enquanto não está me atrapalhando não pode deixar esses vagões aí é agora só falta três níveis populacionais para chegar no máximo né que o nível populacional máximo é dezoito e aí a gente fica com a população máxima e livre para fazer o que quiser agora vamos dar uma olhada aqui que tem de e deixa eu ver ver aqui que a gente tem agora de ciência né para completar a gente poder dar continuidade eu vou precisar da logística avançada certo para liberar os blocos de logística infelizmente essa mecânica de logística avançada no jogo ela foi cada vez mais sendo suprimida pela logística básica tá então hoje em dia você consegue utilizar sinais lógicos na logística básica que praticamente você não precisa né tem ali o sensor de inventário tal que você consegue fazer uma coisinha ou outra né mas no geralzão mesmo você usa a logística básica que consegue fazer praticamente qualquer automação no jogo mas isso a gente provavelmente vai acabar vendo depois é aí depois da lógica básica libera para mim a esteira mágica né que eu preciso para continuar evoluindo então tudo isso que foi feito até agora foi para dar continuidade tá no jogo não tô só enrolando não viu então a esteira mágica e aí eu preciso do elixir e o elixir eu consigo fazer na cidade do conhecimento ó interessante já o colar eu só consigo fazer na magia eu tô falando com produção aumentada né faz a gente pode fazer em qualquer lugar né é a linha ferro e a mágica aqui né esteira mágica eu consigo fazer na cidade da magia e essa aqui na magia também então temos quatro itens aqui que são feitos na cidade da magia quatro itens vamos ver que eu posso liberar aqui mais o dirigível e não consegui infelizmente o dirigível a mecânica dele bom apesar que faz tempo que eu não jogo né pode ser que tenha mudado alguma coisa mas eu acho que não eu acho que não ele é muito lento ele é muito lento ele é como se fosse um trem né ele consegue atravessar passar por cima de outras construções tal só que ele é muito lento ele funciona legal com isso aqui ó aqui ó com o impulso do ar ele funciona legal que isso aqui faz todas as estruturas estruturas não todas as como é que é o nome todos os trabalhadores é andarem mais rápido então qualquer coisa bom eu vou chegar lá vou mostrar para vocês é e o que mais aqui de pesquisa ó as falta duas pesquisas de tecnologia falta quatro de nível populacional na verdade é eu tô no 14 para ir para o 15 né tá certo e minha felicidade tá mais da metade tá quase na metade né não tá mais da metade é isso mesmo eu tô falando do total coisa linda coisa linda agora vocês viram que se tornou é impossível ignorar a cidade mágica né e bateu certinho com as pesquisas aqui ó dos templos ó então já posso começar a liberar os templos a templo do fogo vai faltar vai faltar a pesquisa de ponto de magia vamos ver aqui ó o conhecimento mágico 2 e o 3 será que vale a pena porque aí eu recebo mais conhecimento com a mesma entrega pegar o conhecimento 2 e o conhecimento 3 não é fácil fazer isso aqui não tá os tomos de níveis mais altos provavelmente eu vou fazer aqui na cidade do conhecimento mesmo é preciso da torre mágica deixa eu só ver aqui o que que é que precisa e agora que eu fiz a pesquisa do do templo de fogo quer ver o que eu falei para vocês agora eu consigo mover ele tá vendo falar posso colocar ele onde eu quiser ou construir o meu eu coloquei no lugar certo aqui coloquei ou construir o meu próprio tempo tá então depois que você libera a pesquisa de construir o templo aí você pode movimentar os que já tem na tela aí fica livre aqui é torre do mago só ver aqui que que é a sequência que eu preciso e vamos lá é chato né mano e eu preciso de livro normal e cristal de mana e capa a capa eu só tenho especialidade em arte para fazer capa então esquece mano eu não faço cidade de arte mas o livro é aqui na cidade do conhecimento eu vou ter que fazer um local específico só para bom tem livro né eu tenho uma reserva grande de livro que chega inclusive tá lotado aqui ó o tanto de livro que eu tenho aqui então já tenho de onde tirar livro aí eu faria provavelmente uma fazendinha aqui para produção de vamos dar uma baixada nesse terreno vou dar nivelado aqui que agora o dinheiro tá entrando bonito em coisa linda de se ver na baixada nesse terreno para tirar água não depois é só o tanto de pedra coisa bonita chá aqui mais ou menos por enquanto essa área aqui eu consigo utilizar ainda esse pedaço aqui para ter uma produção aumentada no pasto porque eu consigo deixa eu ver aqui ó eu tenho uma boa produção aqui e nessa oficina vai até onde eu consigo puxar para cá eu consigo puxar essa rua aqui mais para cá não consigo não tá dizendo tá bloqueado o que que tem aqui bloqueado a estação de trem mas eu consigo puxar por aqui ó ou por aqui também não tem problema e tá limpado aqui eu quero começar a produzir conhecimento já de nível alto né eu comecei a olhar lá receita só para vocês entender eu tenho que passar por esse aqui primeiro que eu já estou produzindo lá mas eu vou parar vou começar a produzir aqui na cidade do conhecimento aí com o nível um mais o tijolo de mana e tubo de mana que eu tenho que eu posso produzir os dois na mesma estrutura certo eu consigo produzir o nível 2 e aí com o nível 2 mais o roubo e mágico é o problema é esse aqui né eu teria que trazer de outro lugar esses dois ó que isso aqui faz na cidade da magia e tudo é magia aqui ó tudo é magia eu teria que produzir esses daqui na cidade da magia para trazer para cá será que vale a pena eu acho que não vale tá porque é uma produção específica só para produzir conhecimento ele entrega 50 pontos de experiência por um livro né de magia né esse aqui ó ele entrega um ponto de magia pela por por um de felicidade esse aqui entrega 50 pontos de magia por três de felicidade e dura muito mais tempo duro dobro não triplo quase o triplo é o ideal é que eu produza aqui mesmo e faça distribuição provavelmente com esse mesmo trem aqui ó eu usaria mais ou menos essa área aqui para fazer provavelmente porque aqui já tem livro se eu já tenho livro então não preciso do pasto né eu só usaria esse pedaço aqui para fazer a produção das capas mas a capa vai couro é verdade por isso que eu preciso do pasto puxaria aqui ó dá para fazer assim ó eu posso tirar isso aqui é isso aí mano cada vez que você vai evoluindo nesse jogo que você vai tropeçando não deixa eu ver acho que eu posso copiar essa estrutura aqui né e eu colocaria virada para trás porque aí o pasto ficaria desse lado aqui e copiar isso aqui ó e até aqui outro ser ele vai ficar virado para trás aqui e vamos produzir moedas porque aqui eu consigo produção de couro dobrada e aqui o produto para produzir somente couro eu trazer uma água para cá pode ser esse aqui não tem problema e dá para trazer ainda isso aqui ó seria aqui né entrega isso aqui tira aqui aí boa certo vamos limpar esse pedaço aqui o terreno aqui já tá nivelado né já pode limpar tudo isso aqui acho que eu vou colocar mais uma mais uma saída para cada né me parece interessante acho que eu consigo colocar embaixo tá naquele esquema lá quer ver ó a calha não peraí na calha não é isso aqui um de altura não ele não vai deixar não vai permitir e então só para acelerar o processo colocar aqui ó 12 a altura já disse aqui dois e três e já planta né Zé a agricultura plantar cereais e aqui e aqui eu tô focado no não consigo plantar aqui aí pronto focado lá no conhecimento hein E aí aqui agora eu faço o seguinte eu puxo a calha daqui para cá e para cá aí duas entregas aqui essa aqui eu puxo em linha reta e essa aqui eu puxo para que eu vou produzir esses três cabra aqui produção máxima vapor e vapor opção máxima e vapor e depois dá preciso fazer a produção de lã né deixa eu ver aqui se chega até ali chega aí é que eu tenho que puxar a rua um tanto de gente parada aqui puxa essa rua por aqui e vai esses três aqui pegar o bônus certo de produtividade e aí os três vão entregar no pasto eu vou entregar nesse pasto aqui que ele consegue consumir tranquilamente essa demanda ele vai produzir aqui ó couro de água usa bastante água bom então vamos dar uma prioridade para cá e colocar um impulso aqui colocar o impulso para cá se marcar eu acho que até interessante talvez puxar fazer assim ó daqui daqui para cá mais um daqui para cá vai água viu essa brincadeira aqui vai água se eu colocar esses dois cara aqui deixa eu pensar porque aqui é aqui dá para ser na calha é até mais rápido então faça assim ó dois três quatro 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 o tom aqui ó quatro e quatro abusar aqui né um de altura para pular ali altura da rua aqui 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 e aqui três né um dois três mesma coisa aqui foi um né era aí tá errado dois três eu copiar isso aqui e cola nos três espero que eu consiga um dois três e falta por vim afinal aqui da a calha infelizmente ela não entende dois três um dois três pontos que beleza certo com esse esquema aqui eu consegui diminuir aquilo que eu fiz aqui que deu o maior trabalho né aqui ó tá vendo que eu só consegui levar aqui ó só duas alturas lá eu consigo levar três alturas naquele esquema e aí já começou a produção produção do couro e aí o couro é agricultura eu já ter colocado o pasto lá de lá então e tá bom e impulsiona a prioridade máxima aumenta o pasto nível máximo perfeito e aí todo esse couro vem para uma estação de trem e ela não precisa estar conectado na cidade e aqui a gente utiliza o mesmo esquema para retirar o material 23 eu podia até usar uma caravana aqui que eu acho que é até melhor aqui a demanda vai ser mais alto vamos ver como é que a caravana vai se comportar na entrega do couro ela vai dar conta de retirar tá dando conta tranquilo olha a entrada e a saída de material agora sim agora eu gostei e vale a pena embalar acho que eu deveria embalar né deveria embalar porque aí eu usaria esse couro para ir para qualquer lugar que eu quisesse eu não posso movimentar né aqui porque eu já já tem item dentro né antigamente você podia tá movimentar o material da fazer o seguinte para se precisar a gente dar continuidade né esse aqui já tá de bom tamanho já já deu para brincar aqui a gente se vê lá valeu falou